É, eu sei que a gente já tem falado bastante sobre Vingadores Ultimato aqui no canal, porém, a cada dia que passa, esse grande filme ainda gera diversos e diversos assuntos interessantes pros nossos vídeos. Tanto é que o assunto do vídeo de hoje é bem legal e eu tenho certeza que vocês vão curtir. E se eu dissesse pra vocês que a cena onde o capital america levanta o martelo do Thor e comanda os raios contra o Thanos, é o maior erro na história do UCM? Quer saber o porquê? Então fica até o final desse vídeo porque ele tá realmente épico. Aproveita também e deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso é a sua primeira vez aqui. Agora que ele já fez isso, bora pro vídeo. Pois é, gurizada, a cena épica que fez o cinema virar uma loucura pode ter sido um dos maiores erros da história do UCM. Quando o capital america finalmente levanta o Mione e erra os poderes do Thor, ele faz algo que ele não poderia fazer, que seria, claro, soltar os raios. Pois é, isso mesmo que você ouviu. Apesar de ninguém ter percebido esse erro, os próprios roteiristas do filme acabaram confessando esse erro. Em uma entrevista, os roteiristas disseram que a cena do capital america alvejando o Thanos com raios só ficou no filme pelo grande momento de eufolia que ela causaria. E por conta de toda essa emoção, ninguém acabaria percebendo esse erro. Tá bom, Rodrigo, mas se o capital america se tornou digno de levantar o Mione, por que não poderia soltar os raios? E bom, gurizada, a resposta pra isso tá lá no filme Thor Ragnarok. Em Thor Ragnarok, o deus do trovão acaba descobrindo que nunca foi o martelo o causador de todo o seu poder, que o seu verdadeiro valor estava dentro de si mesmo. Isso acontece principalmente porque a Hela destrói o Mione, e sem o seu precioso martelo, o Thor se encontra fraco e quase perdendo a luta contra sua adorada irmã. Só que isso só dura até o momento em que ele tem o chamado de Odin, onde ele descobre que a sua força nunca veio do martelo, e sim do seu coração. E é até nessa cena onde a gente vê aquela épica frase do Odin, onde ele pergunta pro Thor se por acaso ele é o deus dos martelos. Você é Thor, o deus dos martelos? Tá, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Bom, gurizada, isso significa que os poderes, os raios, nunca vieram do martelo. E por causa disso, é um erro o Capitão América conseguir disparar os raios contra o Thanos. A única coisa que ele poderia ao fazer com o martelo é apenas usar ele com o mar, ficar atacando ele e voltando, e é isso aí. Só que é claro que eu tô falando tudo isso baseado nos acontecimentos que a gente tem dentro do UCM. Se a gente for buscar outra base dentro dos quadrinhos, a rigorizar da história vai ser completamente outra. Nos quadrinhos, o feitiço que o Odin coloca no martelo soa bem alto e claro. Aquele que conseguir levantar o martelo herdará os poderes de Thor. E essa frase que eu acabei de falar aqui pra vocês é bastante literal, porque tudo isso realmente acontece. Vários personagens nas histórias em quadrinhos conseguiram levantar o martelo do Thor e herdar os poderes dele, incluindo os poderes de comandar os raios. Pra vocês terem uma ideia, até a DC teve alguns super-heróis que conseguiram levantar o Mjolnir e herdar os poderes do Thor. Um bom exemplo disso seriam o Superman e até mesmo a Mulher Maravilha, que não herdaram apenas os poderes do Thor, mas também as vestimentas das guardianas. Inclusive o próprio Capitão América nos quadrinhos levanta o Mjolnir e aparece na capa da HQ chamando os famosos raios. Ué, mas se nos quadrinhos tá dizendo que quem consegue levantar o Mjolnir também consegue os poderes do Thor, incluindo os poderes de comandar os raios, por que diabos será que no UCM isso não acontece? Por que as pessoas que levantam o Mjolnir não podem comandar os raios? Por que existe um erro nessa cena? E a resposta pra isso é bem simples, o erro está em Thor Ragnarok. Nos quadrinhos não existe a cena em que ele descobre que seus poderes vêm dele mesmo e não do Mjolnir. Aquela motivação extra vindo do Odin foi algo criado apenas para o UCM pra deixar a história muito mais emocionante. Nas histórias em quadrinhos, o Thor sempre soube que seus poderes vêm do martelo. Inclusive em algumas edições, quando ele se torna indigno e não consegue mais levantar o Mjolnir, ele também perde todos os seus poderes. Em outras edições, quando ele fica sem o Mjolnir, o Thor tem apenas a força de um Asgardiano, mas não a de um deus. Ou seja, nas histórias originais, ele sempre soube que seus poderes vinham sim do Mjolnir. Mas como dentro do UCM esse fato foi alterado, foi um tremendo de um erro deixar o Capitão América lançar a raio só porque ele se tornou digno de levantar o Mjolnir. Porém, baseado nas histórias reais, como eu estava dizendo antes aqui pra vocês, o maior erro foi ter inventado histórias diferentes em Thor Ragnarok. Né, roteiristas? Muito obrigado aí, vocês acabaram confundindo a cabeça de todo mundo. Mas o importante mesmo é que a cena sim, foi uma cena época e quase que ninguém conseguiu perceber esse erro. E isso até que foi importante também. E já que a gente falou dessa cena épica do Capitão América, bora fazer o seguinte, a editor coloca som na caixa nessa cena épica do Capitão América levantando o Mjolnir. E faz o seguinte, coloca a cena no som do cinema, pra gente ver a emoção do público no momento em que isso ocorre. Pois é, grisada, chegamos no final de mais um vídeo, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Se curtiu, deixa seu like e se inscreve no canal se por acaso é novo aqui. Aproveita também e ativa esse sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo de hoje e comenta também se você percebeu esse erro gigantesco da Marvel em Vingadores Ultimato do Capitão América disparando os raios do Thor. Será que foi apenas eu que percebi esse erro ou vocês também perceberam? Bom, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!